Beleza, aqui então a gente vai passar só direto para os games, porque eu não consigo empilhar e fazer isso então. Eu falo direto para eles e abraço. Bandeira da chama Eterna, essa bandeira arde como um fogo insaciável, banhando-se nos portadores para os homogêneres e os figurantes. Pode vir até aqui, que você vai repor ainda. E aqui pode ficar no cavalinho bonitinho. Bandeira da chama Eterna. Bandeira da chama Eterna. Eterna corrompida. Você tenta. Eles serão dominados. Agora é o caos. Não tem Itza, mas aí deixa eu explicar a visão deles. A menos que... Vai demorar 6 turnos, né? Eu devia ter pesado isso aqui antes. Por que eu estou brigando com a Tleia agora? Então pode pegar isso aqui mesmo. O Boudoir não sofre tanto sozinho lá. E... Pasta. O Belenar continua vindo, ok. Espero que o Mareki faça alguma coisa enquanto é isso. Vai atacar moira ali, né? Um full stack. Vamos ver aqui. E aí... Não falta muito deserto do caos, não. Aqui do velho mundo acho que foi quase todos. Falta mais de Nagarond mesmo. Esse é o galera que está no mar aí. Se a Baritona matar eles e o Arkham chega. Bom, a minha emboscada não falhou, hein? Aqui... Esteja não é customizada, né? Poderia machucar bastante eles. Deixa eu ver. Não, deixa. Não vou nem me preocupar. Estou customizado, mas ia ter uma grade de lutar. Devastou, ok. Não perco nada com isso. Mas você perde uma atenção aí. O Carlo correu para o Miragliano. E é para lá que eu vou para agora com o... Boa, blá, 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 blá. Não sei falar o nome dele. Adeus, cara Knorn. Está longe de casa, hein, Borg. aliás, é para eu ver quem ainda quer. Vamos lá com o meu subcircle. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está indo para o meu subcircle. A gente alcança o Miragliano, né? Dá pra apelhar Tá, bom saber Mas vamos deixar pra eu vestir você Depois, depois Você tá pronto, amiguinha? Então venha pra cá Venha pra cá Acho que vou deixar pra abrir o portal no próximo turno Que eu acho que preciso pelo menos mandar quatro exércitos A gente já faz um estregado caramba lá Você Dá pra você avançar pra cá, tizer Pra pegar a sua última unidade Porque aqui tem espaço Dá até pra trocar mais umas unidades aqui, na real Vou trocar uns três Dois caras desses, que é o que tem de espaço Por Plague Bear também Vai ficar top Tá bom que dá tempo de eu mandar mais meus heróis lá Então, calma aí O Zezé A gente tava vindo com a salva lastar que tá aqui O divina dele O Robson A gente pode Pedrar essa bagaça aqui Aí faz o culto aqui Agora E passa pros esquavos Muito bem, Arnulf Esquivar com mais cidades do meu bairro Ali só tem Bretonha, então pode voltar E Junior, boa noite, tudo bem? Porque a Bretonha não me interessa Stirland Pode construir isso aqui Ordem Pública Renda E esse aqui de renda também Aproveita bem que tem mais escravos aqui 28% Monte Trauheim Que acho que é uma das minhas primeiras Aqui também é uma boa Porque aqui eu tenho essa construção Que dá bastante dinheiro É bom deixar aquela ali Bom, então, Bodivar Mais uma batalha difícil pra você brincar Miragliano Muita gente Muita, muita gente Não é nem exagero É muita gente Temos um Dois Três Quatro stacks pra você brincar Será que você consegue, Bodivar? Papai Nervo tá de olho, hein? Você pode ver já bem o que você vai fazer aqui Eu poderia tirar você do Mamute, né? Acho que seria melhor Porque aqui o mapa é normal, certo? É, mapa é normal Então fazer o seguinte Vamos tirar você do Mamute Para você lutar melhor Para você lutar melhor lá na muralha E vamos ver se consegue agora, né? Beleza, a gente pode atacar pelo cantinho aqui Para ativar o mínimo de coisa possível A gente vai estar lotado Você fica aqui Você fica aqui Bodivar pode ficar aqui Vocês aqui E vocês já vão quebrar o portão pra mim Dependente de como estiver ali Plague Bears Acho que vou deixar vocês subirem também já primeiro Porque vocês têm veneno, né? Depois Vem aqui O que é esse livro dos rancores dos anões? Esse livro dos rancores, massa É o livro que os anões de todo o reino Todo o reino anão Que são vários, né? Tem o grande reino anão E tem os seus reinos menores Todos eles juntam Formam o grande reino anão E aí cada reino Tem o seu próprio livro dos rancores Que é para escrever as Tipo as coisas de ruim Que fizeram com ele Ah, sei lá Atacaram a família tal Destruíam tal guilda Aí tudo isso se escreve Ah, o orc atacou tal lugar E aí esses rancores têm que ser riscados Aí tem o grande livro dos rancores Que é o que anota as coisas Que afetaram o reino inteiro Então por exemplo Ah, sei lá Devastaram uma montanha inteira No caso tem lá Dos homens lagartos disso É basicamente o lugar Que eles marcam todas as desavenças Que eles tiveram com alguma raça Tá, Bodivar vem pra cá Você pode ir pra cá Você vem atrás do Bodivar Vocês aqui Assim que der Eu pretendo tirar todos esses canhões Aqui morteiros de jogo Nesses 40 segundos Vamos aí Você é o plano Agora vamos tentar executá-lo Quem acredita respira Mas se não acreditar não para de respirar não Por favor Vem pra cá você Vem pra cá você Eu vou começar a encher muito barba O salteador não Vai dar ruim Então aqui ó Vamos pegar todos os morteiros deles Para não ter nem morte garantida na gente Na muralha Abraça todo mundo Abraça todo mundo Abraça, abraça, abraça Abraça dos ratinhos Abraça, abraça, abraça O salteador não é Abraça, abraça O salteador não é Abraça Abraça Eita O salteador é Abraça Beleza Abraça A sua vontade, levanta as paredes! A luz é poder! A luz é poderoso! A luz é poderoso! Tá, mais um morteiro que largou. Chaos, sorcerer! Diga, todo morteiro! Vai, vai, vai! Se isso é sua vontade, entrega-nos, morteiro. O que é o ponto? Que ponto? Que ponto, morteiro! A, 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 A A, 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 A A, A, A A, A, A A, A, A A, 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 A, A Aí, O portão quebrou, Mas vocês não vão almoçar sozinhos aí, porque tem um monte de gente grande lá, então, espera. Tem uma morteira atirando ainda? Temos. Esse é o último, hein? Teoria. Prontos. Agora, barbas salteadoras. Entra lá, só faz o que você faz o melhor. Prontos. Como é que esse aqui é efeitos morteiros é porque a máquina funciona da seguinte forma. Se ela tiver uma artilharia e você de alguma forma atacar ela o suficiente para ela largar sua artilharia para se defender, ela não põe a artilharia de volta na unidade, tá? Larga de vez, aqui ó. Eles largaram a artilharia lá e vieram a crambulando ou tal. Esqueceram que eles têm artilharia. Então é só para você focar um rato em cima deles, eles largaram a artilharia e pronto, é uma artilharia mais em mim. Bastante ratinho aí, mano, pra gente matar. Ah, tá suave. Só tem número, só velho. Tio. O que? Nós queremos nossos olhos! Arthur! Corre! Vamos fazer a galera aqui para dentro de artilharia agora! Não, eu vou ajudar vocês aqui, né? Ah, acaso eles pegarem uma torta e não ficar tomando tiro de graça! A tragar a dor também, vou colocar eles aqui em cima até. Primeiro entra aqui novamente. Escolhidos vêm pra cá. Agora tá vindo todo mundo. Quem tá aqui na frente, o Borjo? Vamos lá, Borjo, vamos brincar. Guarda a republicana vindo aqui na direita. Os marauders! Vamos lá! 6 é boom! Move-se! Meu Deus! Vamos lá! O que? O que? O Borjo tá vindo aí pro x1, hein? Parece que ele já aceitou meu convite. Eu sou seu inimigo, rapaz. Fode não. Quanto humanos até agora? 3.700. Borja curou vida, ele tem esse poder. E aí? Morto do mundo. São pedras, sim. São pedras de arcenário, você sabe. Eu estou mecanando. Fale-fale! Fale-fale-fale. Tem um monte de veneno para todo mundo. Apenas escutas! Apenas escutas! Olha, Kixin, eles correm! Mas aquele que é atrás não tem um saco, né? O Spinger dele para ser mais preciso. Nos guia, Anduan. Ah, sim, Master Lord! O Borja acho que correu da gente. O que é que ele está falando? É, ele está lá na frente, ele está fazendo o que é o Vasco. É, é tão tão profundo! Correndo! Nós não nos esquecemos! Chosen! O caos de noite! Especial! 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 É! Especial! Especial! O que é que ele vai morrer? Não me esqueceram! O que é que ele vai morrer? O que é que ele vai morrer? Que beleza! O que é que ele vai morrer? Não é o tempo! Não é o tempo! O que ele vai morrer? Não é o tempo! Ele vai morrer! Vem cá! Agora a gente atrapalha, cara! Eu quero preso no caminho. Eu quero preso no caminho. Mas cheguei nos arqueiros, tá bom. E você, acho que pode ficar aqui para dar apoio que está brigando ali. Tem uma galera subindo pela escada ali. Que hordas? Hordas! Caos, sorcerer! Chisinchus Bum! Chisinchus Bum! O Senhor do Caos! A última roda do Caos! Tadinho! 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 Tadinho para destruir você. Tadinho! Retrieva! Retrieva! Espírita! Vamos nos prender! Dois general com uma carreira só E o que? Que ordem? Acredite? Como o vento! Para o vento de água O vento de água Esquirem! O vento de água Encontre! Vá! 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 4.700 humanos O momento espera A realidade vem Vamos! Para o de Caos Vem rápido Caos Minha magia está pronta Minha magia já matou 545 Minha magia já matou Minha magia já matou Sim, senhor Para os de Caos A galera querendo brigar aqui do meio Vamos dar uma atenção A gente pega Essa galera está fugindo aqui Minha magia Você vai, mabele Não gosta daquela parte de matar o sacrifício da batalha final do Tauron Isso é bom demais Tudo bem que o sacrifício revida Normalmente não acontece o que acontece Mas é legal Muito bem! O que? Movindo! Vai! Muito bem! Ah! Seja bem! Seja bem! O que? Retreata! O Deus do Magnifico! Movindo! Um abraço do Papai Nurgle! Meu Deus está morto! Obliterate-los! Chaos Marauders! Fechados! Chaos Marauders! Eu trago uma tempestade! Chaos vem! Chaos Marauders! O DEMON WHO IS MINE! O DEMON WHO IS MINE! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Vamos ao meio, vamos lá! Chaos Marauders! Agora vamos mudar você a tentador e colocar você... Aqui as duas hein! Virada para o meio! Barra! O DEMON WHO IS MINE! E nem pelo meio! O DEMON WHO IS MINE! Eu sou o seu antigo! Revolta o que você quer! Muito bem! Vem! 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 A primeira ação é que já sabe, né? Proibido! O Caos vai morrer! Para o mudador! A realidade! O Caos Marauders! Muito bem! Vem! Para os poderes escuro! Beleza! Estamos no meio! Estamos capturando! Vem para cá vocês agora Porque aqui o bonde ganhou os plague bears e matou sozinho Está vindo reforço aqui ainda! Tem uns canhão vindo aqui Fica aqui! Estamos no reforço aqui ainda É bom você ficar aqui! Achei que tinha acabado os reforços Então temos... 5.675 Mano! Isso sim é uma batalha bacana! Que vaza! Só faltou o mapa que deve ser bonito né? Mapa customizado, bacana Ia dar até gosto de botar Mas foi legal mesmo assim E agora gente Mata quem vocês conseguirem Porque tem muito exército de reforço Muito bom, muito bom Os plague bears foram os primeiros a chegar na batalha Estou suavinho aqui ó Engataram toda a regeneração mas Mataram 197 Veio outro 87 Cada criador que chegou depois 80, 69 Oh yeah! E aqui Morteiro 412 Catapult 291 Troll 128 71 Escolha 76 193 63 Bodivar 253 Mago 840 Aqui a gente já viu 150 Os bárbaros 163 195 179 188 160 179 58 Para as invocações 32 e 17 É... Os bárbaros como esperado eles Destruíram todo mundo né velho Nossa, você ainda que pegou regeneração no começo da batalha Regeneração com frenesi, fúria Demora psicologia, antifantaria É... Acho que é isso né Essa galera vai ter o pé muito longe ali Só se a gente assumir essa torre aqui Foi tudo É... Que bom Pode ficar A gente tá vendo lá o modo sobrevisto do Harehler III Parece que vão conquistando o território do Reino do Caos, certo? Aí vem Azuis até o boss com o campeão master de determinado deus. Mas vai ter que enfrentar o próprio deus do caos? Acho que não. Acho que a mais legal é a ideia do próprio deus do caos ser intangível. Você não toca nele em si. Assim como os outros deuses não atuarem também. O Sigmar não vem pra brigar na batalha. O Uruk também não vem. É só ser os campeões mesmo. Eu acho mais legal assim, pelo menos. Acho que esse aqui morreu. Ok, aqui eu não vou pilhar porque essa cidade é importante pra gente. Bora de 76 mil, né? Mas eu vou só ocupar que já vai ganhar 13. Eu quero pegar esse level o mais alto possível. Deixa eu fazer um recrutamento aqui. Some daqui, meu. Já precisa de level 4, show de bola. Vamos lá pegar uma arnição aí. Aqui pode ir para isso. Pode ir para isso. Reduzir a manutenção. Dinheiro, dinheiro. E já tem negócio de monstros aqui. Logro roedor. Mas que é o de monstros. É, não sei, não sei. Pode ser, vai. Borjo está engarfado. Forca é engarfado. Forca é engarfado. Fincado? Pode ser. O cercador está derrotado. Eles dizem que ele caiu no... Num garfo... Embrasante, em vergonha. Esperamos que dessa vez ele fique assim. Derrotou o Borjo, o cercador. Adiciona... Uma torre adicional de cerco para cada uma construída. No exército do senhor. Está aí um atributo realmente... Bem curioso e único. Você é um doido? Foda. Se eu tirar esse daqui... É, eu vou tirar esse daqui para colocar a cavalaria, é melhor. E esse daqui... Vou colocar a ofrenda de chacina. Para poder liberar a serpejada e o... De gelo. Agora é o caos. Agora é o caos. Agora é o caos. Falta alguém? Acho que não, né? Ragnara. Que estava velejando pelos mares aí. E meus heróis, provavelmente, né? Cleyton ia começar a montar exército com você, né? Até aqui é a Gamanha de Varga, né? Mas até onde é a Gamanha de Varga? Até aqui, cara. Vamos lá. A gente clica quatro que a gente vai andando depois. Aí você... Pode descer para cá. E você para cá. Cidade do oeste, olha lá o Pokémon, mano. Quem que é o senhor que não se moveu? O Zoom? Ele vai se mover no próximo turno, tá tranquilo. Vocês vão... Coloquem o problema no eles. Coloquem o problema no eles. Tabela periódica... Já tive que olhar muito pra isso na minha vida. Faz parte Química é uma matéria do ensino médio que... Eu só tive muito química no ensino médio, basicamente Uma matéria de ensino médio que eu sofria muito Pra aprender a parada, legal? Tipo, eu estudava pra caralho, pra caralho mesmo Tentando entender o que era aquilo E eu não conseguia fazer, mano Por mais que eu olhasse que negócio, eu relia, fazia exercício Nunca entra mais na minha cabeça química, velho Mas, deu pra passar Mas foi uma luta Agora o que eu gostava muito era de biologia, velho Nossa, a professora de biologia era muito amorzinha, velho Muito legal ela Ela explicava o negócio que era tipo, mega complexo Como se fosse, um mais um é dois, velho Caralho, eu realmente entendi tudo o que ela falou agora Aí tinha filosofia também, que filosofia era um negócio muito louco de estudar Porque, né, filosofia Tem o texto do autor, né, dos filósofos Pra você ler, aí você tem que dar a sua interpretação Às vezes da parada É estranho, cara É um negócio estranho E todo professor de filosofia que eu peguei também era doidão, né Não contribuía muito com o ensino Tá, os caras me atacaram com quatro stacks, não deu certo Mas três eles acham que vai dar certo Cara, embora não faça muito sentido Eu acho que o próximo trailer vai ser Nurgle e Islanesh se enfrentando, velho Porque eu não acho que vai ter Nippon lá no começo do jogo, já Derrocada de Tileia Os principiados pacíficos do Homem ao Sul Do Homem ao Sul Precisam conhecer a selvageria absoluta do Norte A essência de projetos mais 10% Lutar contra Tileia Lutar contra Tileia A renda dos policiales pra Tileia é mais 10% E agora a gente põe essa belezinha aqui Que é o segredo da guerra e do dinheiro Que vai dizer que a manutenção é 15% depois Põe aqui Na verdade põe o pato de Tileia em marcha Que agora é hora, meus amigos Vamos descer aqui O Nurgle vai ser representado pelo João Gordo Seria realmente incrível Se a gente nascer aqui nas águas sagradas A gente consegue atacar a Itza De vários lados E aí a gente devia estar vizinho de Itza também Que fica aqui embaixo, né Porque se eu pegar a cidade aqui do Tyrion Vai ser meio merda, velho Acho que eu vou ligar aqui nas águas sagradas mesmo Eu não tô em guerra mais com você, né É, eu não tô Pra você aliado de Itza Tem cidade aqui também Que é bem legal de defender Ou a gente recupera a nossa Brasile, né Estela com a PEC Acho que eu vou ligar aqui em Axilotio mesmo Vamos lá Primeiramente aqui Vai o Zoom Zoom, Zoom, Zoom Boa tarde, senhores Tudo bem? Momento, momento Momento que o Uber tá chegando de uma com a gente aqui Pera aí Segundo Uber, segundo Uber chegando Opa Tamo lá Pera aí Terceiro Uber Terceiro Uber tá chegando agora Fiquei sabendo Não, não vai você não Tem que recuperar a cidade aqui Agora eu vou devastar essa merda Quem falou que era pra você recuperar? Tyrion Pode pôr os cães A Zezé já foi Robson Aqui também já foi em todas as cidades deles, né Não pode descer Também que a gente tem um probleminha aqui no meio do vórtice Se bem que o Malikiv tá lá, né Acho que não vai dar nada Messi Onde está o exército de vocês, amiguinho? Que não tá aqui, né Vamos pegar essa bagacinha aqui já primeiro Aqui eu não vou pilhar, eu vou só pegar Necessidade que tem mapa legal pra defender Vou atirar esse aqui E aqui Vamos colocar agora Aqui eu vou falar os canhões O que os veteranos pistoleiros aprenderam Quanto mais rápido eles atirarem Mais rápido eles vão poder comer E geralmente carregam duas, três Ou até mais pistolas prontas pra atirar E fáceis de alcançar nos seus corpos grandes Defesa corpo-a-corpo mais seis Tempo de redução de recarga mais dez por cento E resistência de ataques à distância mais dez por cento Para os comedores de homens de pistola Os de canhões E os Marauder que são os caras de pistola de armadura Tá aqui acho que a gente pode Indo pra Itza já, né É o nosso alvo principal, afinal Inclusive depois precisar daquela delígia Eu vou pegar a parada pra gente Ganhar mais experiência de voltar Contra os homens lagartes Tá o Ragnar, ainda tá a caminha aqui, né O dia você chega, amigo Tzé Grande Tzé Ainda tá bem longe do portal Não pode vir até aqui Tzé de canhões de arco também não vai chegar nesse turno Você chega, Pelé É assim que faz mais a vazão do calo, gente É assim que causa divertido de jogar Você fazer igual a Zerberworts Chega com todo mundo e ataca todo mundo Tem vocês três pra Itza 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 Tem tempestas e fogo Tem tempestas e fogo Os deuses me dirigem! Nunca! Vá agora! Vá agora! Cleiton, você tava recrutando ainda, né? Não dá pra você vir até aqui ainda Daqui a pouco você vai entrar no portal também, cara, só espera a sua vez Tem que tá um trânsito agora, sabe? Eu vejo destruição E aí só falta resolver a trânsito com o Bodeware Que tá Sendo cercado pelo pessoal da Tileia Boa tarde, senhores Ih, vocês pegaram o peste, que coisa Coisa chata pra vocês Entende sua dor, João De ser pequeno no basquete Afinal, eu sou o único que sou um verdadeiro anão Que rupe por você, né, velho Entende sua dor, relaxa Como é que essa é a natureza maior, velho Isto se preocupa, então Não há um grande amor Que rupe por você Não há um grande amor Não há um grande amor Não há um grande amor Que rupe por você Tu ti vai rir Que rupe por você O caminho não há um grande amor Eu estou achando que o maior está aqui, hein? Não, não é o maior. O maior será que é? Enquirem eles todos! Eles foram fechados! Agora é o nosso tempo! Eles vão se torcer! Enfimem suas soles! Vem! Começam, brinquedos! Vê quem ganha o verdadeiro poder! Vem rápido! Vem! Todos os que estão tentando de me ensinar! Eles nunca vão se torcer! Você não tem que me ajudar! Você não tem que me ajudar! A destruição! Eles estão vindo! Nós temos um meliante fugindo! Não tem que fugir! O que é isso? Opa, a gente já não alcança Cara, quando o professor de educação física pede fazer time misto, você já sabe que ele não sabe nada de educação física Porque, né, não dá pra misturar, tem motivo porque tem olimpíada masculina e o professor de vampira feminista Não é de sacanagem É que todo mundo desistiu, né Será que minha guarnição é tão machucada e vai conseguir bater esse cara aqui? Eu acredito, hein Nossa, moda Moda, nossa, nossa Nossa Nossa, moda Meu deus Stop, ele já está morto Nossa, velho, esse cara aqui, nossa Nossa All the humanity Caraca, que dó do maluco Cavalaria aqui, ó Explora eles todos Explora 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 Caos Explora Com o Aces Eu trago um troço Pronto, pronto Mexa rápido O mundo vai cair Pronto, Max É O mundo vai cair Acingó Cesar Esse cara que estava tudo em marcha, né É... muito cansado Cesar 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 Que segue Corra Corr Trdam Aplausos 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 Muitas Eu estou morto, morto! O que você pediu? Não vai, Orain, brasileiro! A Guardição continua bravamente lutando com os reforços do general. Isso é! Em um lugar de caos! Morto-pulls! Muita os suministros! Muita eles todos! Ah! Os deus escuros me mandam! Move! Papai, por favor, dê o alcance. Dê o alcance, por favor. Eu tenho que fazer o alcance, por favor. Aglomerações não serão permitidas! É! Chaos Marauders! Para que o Chaos vá! Apple! Para que o Chaos vá! 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 Realidade vence! Realidade vence! Realidade vence! Eu sei que o Chaos vai precisar muito de um rework, mas eu adoro jogar com eles. É muito legal, cara. Sai destruindo todo mundo sem nem perguntar o nome. Você só vai... Opa! Bota a ardida! Toma! Opa! Bota a ardida! Toma! É muito bom! Abra aí! Oh! Ehh! Vá! Os deuses nos abandonaram! Aaaaah! Todos os ricos nos abandonaram! Que satisfação, aspira! Os deuses nos abandonaram! Eles irão nos matar! Eles irão nos matar! Eles irão retominar! Sobe daqui meu! Sobe daqui! A jarra de mel! Nós sabemos onde o dinheiro está rapazes! Eu estou com o Leonardo Cadraza! E ainda depois da pilha de povoados, de Bretonha, Anões... Ele não consuma mais 20%! É bom demais! Destrução para todos! O Deus está direto! Deixe eles! Vá agora! Essa é a minha poder de ruínio! Pega o ruínio em eles! Pega o bárbaro do salteador! Você perdeu um! Vira a grana daqui a pouco já está full a guarnição aí! Ninguém vai nem pegar de volta! Acho que era só isso que faltava né? O que é o caos? Agora é saber onde está o exército de Itza porque eu não faço ideia! Embora está marcando aqui que eles estão meio fracos! Eles devem ter saído para bater no Luthor Harkon e apanharam! E aí a gente chegou num bom momento para variar né? E aí a gente tem um grande ruínio em eles! Que felicidade importante que é a dos Oves Lagarto é só o Rex Oatio né? Cadê? O Oves Lagarto? É só o Rex Oatio Então o Itza talvez eu deixe com os Skavens Depois que eu pilhar Depois que eu pilhar! Full stack do Belenar chegando ali! Vorts! E a peste continua se espalhando! E a peste continua se espalhando! Eu estou realmente torcendo para a Bretonha matar logo os Gears do Caos Porque eu quero ver a cutscene do Arkham né? É sempre bom ver a cutscene do Arkham! Se eu estou jogando uma campanha e não vejo a cutscene do Arkham Eu sinto que ela está incompleta! E aí? 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 Mas aqui você não chegou a tempo de defender não! E aí? 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 Então pode colar agradecimento agora E vamos pesquisar um negócio dos lagartos, porque eu vou ficar um bom ter brigado com os lagartos Eu vou passar ela, eu vou te contar, como você não está construindo coisas para seguir isso Eu vou entregar pra ser a cidade mais top de skater, e o cara não está fazendo nada Pode colocar esse daqui Aí tá faltando a gente que ir de cima né, eu tenho que vir aqui batendo o Belenar que ele tá desembarcando Provavelmente ele vai querer vir com a Lothar, pois é isso que ele tá É bom a gente tá preparado pra enfrentar ele Então ele pode voltar aqui Aqui não tem muralha ainda né, só no próximo level Só por... a famosa força do cagaço Porque eu não quero perguntar se a gente leva o alto Aqui tem algum lugar pra construir alguma coisa, Reikland Aqui Stirland, esse daqui Aí dos exércitos tá faltando a gente atravessar o portal, tenho certeza Cadê? Messi já tá lá embaixo, Zezé Zezé chegou agora Boa tarde senhoras e senhores Você pode indo aqui, acho que junto com o Zoom Ou te manda pra cima dos... daqui de baixo Em Oxiótio, onde eles estão recrutando as cidades do Zé Fica boa, vem aqui pra Subatum então Aí aqui, você já mexe você A Ragnard tá lá descendo aqui Você pode vir até aqui ó Se conseguir Tzé, grande Tzé né, lendário Você também, vamo lá Vamo lá E você, você pode ir pra Marca dos Ancestrais eu acho Você vê que aqui é meio chato de passar, tem um pântano né Vamo fazer o seguinte, a gente fica em Marca do lado do Zoom E você sobe com ele Ok, em Marca a gente vai baitar os caras Eu poderia fazer o cerco de Itza né Vai doer pra caramba isso aqui, mas fazer o cerco de Itza com o caos é muito importante A gente não sabe disso, então vamo lá cerco de Itza né A nossa força vem da parte mais esquerda do mapa ali, mas a gente vai atacar daqui Para ativar menos torre né Você pode vir aqui né, os fanáticos estão aqui pra se jogar pra gente Assim como o nosso segundo exército inteiro feito de fanáticos Agora pronto, agora Poisoned Wind Mortar Poisoned Wind Mortar Chaos Lord Partiu Vocês podem aproximar aqui Pode acertar aqui Também tem um mega paredão aqui Inclusive eu quero muito ver a grande muralha de Katai lá né Que é a grande muralha da China Estou muito curioso pra saber como é que vai ser ela no jogo velho O bolo vai ser morto Por um modo jedenante Me sai Cadê esse aqui galera? Ambiçoada Guarda eterna Ambição etéreos Ligaram a ponto cinquenta da muralha ali, socorro, por favor não cheguei aqui agora, não, esses caminhos são melhor que eles vão justa para destruir, mas vamos lá, eu vou tentar tirar isso carinha daqui rápido sobe, sobe, sobe! tá vindo um dinossauro aqui meu deus e aí 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 o país O que é isso? Eu não tiro e matou metade dos dos ratalhados dessa ferida. Foda. Não, não. Não, não. Não, não. Managers! 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 Não! Não! A CIDADE NO BRASIL Dime A CIDADE NO BRASIL Perfectzelf Escarpa, vai! Retreat! Storm Berlin! Com o Conselho do Conselho! Eu não entendo! Retreat! Storm Berlin! Retreat! 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 Tô jogando só as quantidades aqui. Storm Berlin! Storm Berlin! Backwards! Moving! Ah, 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 a tail é sua! Home charms... Suit Attack... köcaaaááááááááát! ... Flá Trump Ninja! É a paz dieco! Por que vocês estão indo por as escadas? O porno está aberto. Eu acho que é um caminho difícil. Eu acho que é um caminho difícil. Manitores! Eu acho que é um caminho difícil. Muito bom, muito bom. Esse é um grande grande. A velocidade. Eu acho que é um caminho difícil. Agora pronto! Agora pronto! É um caminho difícil! Chaos! A gente tem um caminho! Isso é fácil! Não é uma murdinha só nesse tegodote aqui? A gente vai levantar a mão, deixa eu levantar a mão, deixa eu levantar a mão, deixa eu levantar a mão Escaping, gas, gas! Atenção! 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 Gas! Atenção! Destração! Atenção! 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 Claro que segura isso! Quem é que eu sou? Eu moro! Atenção! A velocidade. A velocidade. A velocidade. A velocidade. A velocidade. A velocidade. Acho que foi, hein? A galera do meio só precisa de um incentivo lá. É, o exército escultista aqui tá ajudando bastante, velho. Tem que seguir a Tactic Escape pra jogar com isso aqui. Números. Joga cultista, fanático... Sempre fala cultista, mas é fanático é o nome. Joga os fanáticos, joga esquema escravo, joga tudo. Tô pagando quase nada por eles mesmo. Joga lá. Um pouquinho a gente, pô. A CIDADE NO BRASIL